O curulou, o curulou, o curulou, galera, época, agora no mês de julho, você não pode deixar de comer o melhor camarão do Brasil, Fortimar, lá do meu patrão Valdeci, Valdeci, palhaço tu tá de volta na Crocobit, ó, mas você vem pra Crocobit, mas se você quiser ficar em casa, ficar na sua fazenda, peça o camarão mais gostoso, mais saboroso do Brasil, do meu patrão Valdeci da Fortimar, se você não quiser vir até a nossa loja, liga pra gente, E o Valdeci manda deixar na sua casa, camarão pequeno, médio, grande, camarão é uma delícia